Boa tarde pessoal, aqui é Solange Lima, hoje o blog está fazendo aniversário de dois anos e para comemorar vamos fazer o sorteio de aniversário. Obrigada a todos pela participação. Esses são os brindes do sorteio. Espero que o sorteado ou a sorteada tenha cumprido as regras. Vamos ver o número de inscritos. Começou com o número 2, porque o número 1 é o número do tópico. Vai até o 338. 339 é o encerramento das inscrições. Vamos ao sorteio pelo randon.org. Começando com o número 2, até o 338. Tirar. Resultado número 31. Vamos ver quem é o número 31. Nery Diniz. Parabéns Nery. Vou entrar em contato pelo e-mail para você mandar o endereço para entrega. Obrigada a todos pela participação e até a próxima. Bye!